Luminense do goleirão Garra aproveita as sequências de vitórias e a chance de chegar à liderança pode acontecer nesse episódio. Isso porque estamos a dois pontos do Cruzeiro e tiramos uma vantagem que chegou a ser de 15 pontos, cara. A gente está no foco, a gente está na missão, a gente vai levar o primeiro caneco para o nosso paredão. Já estamos encaminhando para a reta final da temporada, 32ª rodada contra o Grêmio, depois vamos na Vila Belmiro pegar o Peixe, voltamos ao Maraca com o Chape e temos um jogo dificílimo contra o Palmeiras antes do anúncio de mais uma convocação para a Celesta e quem sabe dessa vez a gente virá finalmente o goleiro titular no jogo que seja. Temos Botafogo, temos Guarani e Cuiabá, isso tudo pode ocorrer nesse episódio, então fica ligado do início até o fim. Continuamos focados aí no chute 3, 3 para passe, 3 para drible, 6 em velocidade e 6 em habilidade de goleiro. É o paredão que está evoluindo e já chegou. Em 81, a gente parou demais no 79, mas do nada chegamos em 80 e pulamos rápido para 81, ele está em ascensão, olha só o gráfico. Moleque está subindo, é a hora de ser titular na seleção. No Maraca é tudo nosso, é o que eu espero, jogaço contra o Grêmio, duelo de tricolores, carioca versus gaúcho. Tu tá, Amanda, sério, eu sei que tá, tu não perde um episódio, eu sei que fica atualizando toda hora a página do Geração Gamer para ver se tem mais um episódio do Paredão Garra. Então fortalece o trampo, desce o cacete no like, se você é novo seja muito bem-vindo, já se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e no Geração Gamer 2, que para quem não está ligado é o nosso canal secundário de futebol mobile e em breve teremos aí mais novidades. Fica no esquema. O tricolor carioca começa no ataque, molecada, olha o PH, PH ganso tocou para o Alain, fintou bonito, bateu o goleiro, defendeu no rebote, está na rede, moleque. Na verdade era o Marrone que chutou ali na primeira e o Alain pegou o rebote, golaço do Fluminense. Vamos no foco, fazendo nossa parte e secando o cabuloso. Aí o Diogo Barbosa vai para a linha de fundo, olha para a área, vai e fecha aí time, nada de dar sopa, hein, não dá sopa, deixou o Bitelo sozinho, ele toca para o Suárez. Aí está, mano, está chamando, né? Não é possível que vai deixar o Suárez sozinho. Vai aí o PP na cobrança, vem bola, perigosa tirada pela zaga, o André que tirou e sobrou lá para o nosso contra-ataque com o Ganso. Nesse contra-ataque teve uma falta e nessa falta teve um golaço do Ganso, 2x0 para o Fluminense. Que batida, que isso pai, nojento o Ganso. Olha aí, vai Fluminense novamente para o ataque tentando o lançamento, o goleiro saiu estranho, né, véi? Que saída equivocada nada, né? Porque ele salvou o que seria o nosso terceiro gol. Aí o Grêmio vai ter mais uma bola de ataque. O Suárez está pedindo ali, ele manda é para o Bitelo. Guga em cima, cruzamento totalmente sem noção do Grêmio. Fim de papo na primeira etapa. Liga em todos os secadores possíveis para a gente secar o Cruzeirão Cabuloso. Mas não deu, né? 2x0 para eles, para cima do Guarani. A vila mais famosa do planeta, Vila Belmiro, hein? Jogo vai ser, mano, daqueles. É para a gente tentar se superar aqui. Começa o Peixe no ataque. Olha o espaço, meu Deus do céu, que espaço! Espalma, Gabi, garra! Gabi, 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 garra! O replay da jogada mostra como o time não marcou ali no meio. Olha só que facilidade que o Santos chegou. E o Garra espalma para escanteio. Comemora, né, véi? É o nosso gol, é o gol de goleiro. As defesas são os gols que os goleiros marcam. Aí o Soteudo encarou, tocou. Nossa, o Ruiz já tinha preparado a sabucada, véi. O Nilo travou na hora certa. Tem mais. Zanocelo, limpou, achou, espaço, mandou! Gabi, Gabi, Gabi! Garra! Sensacional! Essa merece replay, sim, senhoras e senhores. Olha o desvio que aconteceu. Tinha muita gente na nossa frente. Mas aí é o instinto de um paredão. Que defesa foi essa? E foi uma defesa queima a roupa, véi. Olha só. O cara estava ali na frente e desviou nele, ó. Camisa 9 do Peixe, o Marcos Leonardo. E a gente pegou, mano. Pegamos. A Belinha, Daniel Ruiz, Lucas Barbosa. O Peixe desce com 4 ou 5 jogadores de uma só vez. Vai tentando fazer uma blitz. Mas é aquela história, né? Se a gente conseguir armar o contra-ataque, vai dar ruim para os caras. Então fica ligado, time. Lucas Barbosa é de novo, ó. Dominando, olhando para o meio. Vai meter cruzamento. Vai encarar nenhum nem outro. Ah, juiz deu falta. Já cobraram, hein? Bola curtinha! Gabigarra! Atento é pouco para esse paredão. Tem mais uma bola aqui para a gente sair. Vamos sair na categoria, pai. Sem balão. Mas erramos. Mas a gente defendeu. Está valendo. Mais uma do Peixe ainda no primeiro tempo. O Garra já fez 3 grandes defesas. E o juiz vai dar pênalti. Ah, velho, não acredito. Ele vai dar pênalti. Ele está marcando ali. Aparentemente vai ser pauta. É, pela cutscene não é pênalti, ó. Nossa! Mas foi dentro da área. Foi dentro, muito dentro da área. Ele deu pauta, cara. Torcida do Santos, a diretoria e todo mundo vai reclamar por um longo tempo. Mas bola está viva. Aí tem o João Lucas. O que é isso, mano? Um jogo complicado. Lucas Barbosa. Cruzamento no pé da trave. Impressionante! Essa gente só pulou para ver se saía na foto, né? Não tinha o que fazer. E o juizão vai deixar mais um ataque. Já estourou o tempo de acréscimo. Mas ele viu que ele fez lambança ali no pênalti. Está dando sequência. Bola na área. Atira o Ninão. Vai, mano. Bica para frente, velho. Bica para o lado ou qualquer coisa. Mas acaba o primeiro tempo onde só o Santos jogou quatro chutes a zero. Vem mais, hein? Vem mais. Olha o Soteudo. Ainda bem que ele não dominou. Mas consegue o giro. Vai encarar. Vai passando. Olha ali para o meio. Tem o Daniel Ruiz. Mas experimenta a Gabigarra de novo. Mano, hoje tem notão, velho. Hoje tem notão para o nosso paredão na Vila Belmiro. Moleque está pegando até vento. Inspirado, hein? Inspirado, Garra. E o Soteudo manda no primeiro pau. Sensacional. Sensacional. Gabigarra. Mais uma. Ele segura firme. Hoje tem música no Fantástico, mano. Dobrou as defesas difíceis. Pede música no Fantástico. Já foram seis, cara. Seis defesas do Garra. Essa ali foi impressionante. Rente a trave. Bateu no Garra. Explodiu na trave. Voltou na sequência. A gente pega e vem mais uma. Ele pega de novo. Que que é isso, Gabigarra? Está pegando até vento. O Santos desce. O Santos pressiona. O Fluminense não ataca. E o Garra segura um ponto importantíssimo na luta pelo título do Brazuca. Vem mais uma, hein? Lucas Barbosa. Não dá para respirar, velho. Esse jogo do Santos praticamente não tem cortes. É só ataque do Peixe. 40 minutos. Segundo tempo. O Santos ainda não desistiu de tentar o golzinho deles. E é o drama, né, cara? Bola aberta no João Lucas. Todo mundo ali na área. Cruzamento. Ela vem. Ela vem. Pro Rani. E é o que é isso? Defendeu com os pés. Aquela danada defesinha. Sapadinha de futsal, moleque. Vamos lá. Vamos segurar de novo. Com a braçadeira de capitão. Vem mais uma. Gabigarra. Vai nas mãos. Vai na cabeça. Vai nos pés. O atacante. Ele não deixa passar nada hoje, velho. Não é possível que a gente fez uma partida dessa. A melhor partida da carreira do Garra, sem dúvidas. Mas tem o Santos ainda. Preparou o ataque. Sacanagem, mano. Não merecíamos tomar gol, velho. Não merecíamos. Já tinha estourado o tempo de acréscimo. A gente não merecia, velho. Pela quantidade de defesa que fizemos nessa partida. Não merecíamos sair desse jogo sem ganhar um pontinho, cara. Muito injusto, velho. Com o tempo já estourado, mano. Não acredito, cara. A gente fez uma partida monstruosa. Caras, foram 11 chutes do Santos. 8 na direção do gol. 8 que o Garra defendeu. Foram os que bateram na trave. Inacreditável, velho. A gente tinha que ter ganhado um pontinho. Cruzeiro venceu. Cuiabá fora. Abriram 5 pontos na liderança. Cara, muito injusto, velho. Muito injusto. Já estamos aqui para encarar Chapeco Rense. Vamos ver se hoje o ataque funciona, né, velho. Jogando lá na vila não deu nada. E a gente fez história, mano. A melhor partida da nossa carreira. 8 defesas difíceis. 8 defesas difíceis no mesmo jogo. Impressionante. Precisando mais do nosso ataque aí nesse jogo, hein. Já vem, ó. Bola lançada aí. Disputada. Sobrou. Germancano. Faz, faz, faz. Vai, vai, mano. Vai. É hora do Cano começar a resolver nesse time também, né. Ele estava bem apagado aí nos últimos jogos. Mas agora faz um gol de centroavante. Girando bem. Batendo lá no cantinho. Da Chape tenta responder na sequência, ó. Bola para o Ronei. Ele olhou para a área. Meteu fechadinha. Vamos sair de socão nela. E temos aí mais uma jogada de contra-ataque. Dá uma ligada nessa. Calcanharzinho para o Guga. Bola na área para o Cano. Para o Cano. Passou perto, hein. Cano está torto. Mais uma do Tricolor. Jogada lá com o Ganso. O Ganso apareceu na beirada. Já mandou para o lado. Bola para o Arias. Arias, Arias. No Cano de novo. O Cano está torto. Eu estou falando. Está torto. Clusão no ataque, hein. Vamos chegar junto porque já não tem mais tempo para acréscimo. Bola tocada. De tabelinha. O Garrapede na frente. Manda na frente. Dominou. Olhou. Bateu. Rede. Rede. Gol de goleiro. Boa. Passou do Garra. Esse é para coroar. Excelente atuação contra o Peixe. Ele foi para o ataque. Agora é contra a Chape. Tabelinha, bebê. O cara é canhoto. Puxa para a canhota e resolve. Ensina o Cano que está torto. É assim que acerta, Canão. 2x0, moleque. E já vamos nós para o ataque que é só um minutinho de acréscimo. Será que sai dois, mano? Na mesma partida. Aí o Gabi Garra vai pintar. Tentou levar. Vamos. Opa. Pênalti. Pênalti, mano. Foi pênalti. A cara. Na moral, chamo o VAR. VAR analisando o lance. Olha só a jogada. Aí tu me disse se não foi pênalti em cima do Garra. O Gabi veio. Tentou pintar. A gente correu, mano. Aí a gente chegou. Ah. Olha lá o camisa 34 no lance, velho. Aí ele derrubou o Garra. Ah. Será que não foi, velho? Olha a cena, mano. Olha a cara do Garra, velho. Tá olhando assim, você daria o pênalti na hora, né? Só pela cara que ele fez. Mas é discutível, velho. Na boa, ó. O cara parece que abaixou a cabeça justamente pro Garra, ó. Pro Garra tropeçar ali com a canela e cair no chão, né? Polêmico. Essa mega atuação fazendo gol, sofrendo o pênalti não dado pelo juiz. E ainda pegando tudo contra o Peixe. E a gente tá numa das, se não a melhor fase da carreira. Agora cruzem os dedos novamente, sequem, 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 sequem. Ah, mano. Para, velho. Cruzeiro tá de sacanagem. 3x0 pra cima do Bahia. Eles não dão sopa pro azar. Não dão uma brecha pra gente tentar ganhar. Agora temos aquele jogo danadinho de difícil aqui no tapete no Campo Society dos Palmeiras. Gramado ali tá muito maneiro, né, velho? Vamos ver se a gente pega bem aqui no gramado sintético. Tabelinha Luiz Guilherme. Tem passagem ali, tem o Navarro, tá todo mundo do Palmeiras esperando. Cara, volta lá atrás, né? Inicia de novo. Luminense bem fechado. Olha o Luiz Guilherme agora. Ah, para! Abriu as pernas, mano. O bola explodiu na trave e passou rente a linha. Demos muita sorte nesse lance. Bola lançada pro Navarro. Ficou de frente. Gabigarra! Mas marca, mano. Marca, velho. Marca que mata de raiva. Não é possível. A gente consegue defender uma bola. Queima a roupa cara a cara aí com o Navarro. Mas aí o nosso lateral ali, ó, não acompanhou a jogada. Deixa o Camisa 14 correr nas suas costas e empurrar pro gol aberto. Mais Palmeiras aí no segundo tempo. Bola sobrando. Nossa Senhora! Na intermediária ali, Luiz Guilherme com Arthur. Gustavo Garcia, Fluminense, não tá jogando bem contra os times paulistas fora de casa, né? Foi assim contra o Santos. Tá sendo assim contra o Palmeiras. Garra! Sensacional! Mas de novo! Só tá de novo! De novo a gente defende. E não tem ninguém no rebote pra tirar a bola. Olha só a defesa, cara. Mais uma cara a cara com o Navarro. E a gente pegou, velho. Defesaça! Mas aí cadê o Nino pra subir ali e afastar pra escanteio? Ah, ridículo, mano. Ai, de novo! Paredão Garra! Pegamos mais uma cara a cara com o Navarro. Dessa vez o rebote não veio pro jogador do Palmeiras, né? Sobrou ali pra jogadores do Fluminense e eles já devolveram ela pro Palmeiras aí no lateral. Danado, né, velho? A melhor atuação, o melhor episódio aí com a camisa do Fluminense. Sem dúvidas, a gente pegou tudo que dava até os momentos que foram gols. Vieram de defesas nossas e espalmando pra onde tem que ser espalmado. Infelizmente, não tinha ninguém do Fluminense. É, mano. Na moral, cara, a gente faz de tudo, mas o time não ajudou hoje. E secar o Cruzeiro pra ver se a gente vai ter chance ainda. Cabuloso 0x0 contra o Galo, né? Duelo aí do maior, maior duelo dos times mineiros, maior clássico. E a gente segue 6 pontos, faltando 9 em disputa. Saldo de gol do Cruzeiro ainda, pra variar, é mais que o dobro que o nosso. Na moral, velho, não tem mais condição. O Cruzeiro teria que perder os 3 jogos e a gente venceu os 3. Então, ó, banco de reservas também, amistosos da seleção. Esse primeiro contra o Uruguai, perdemos por 1x0. No segundo, também no banco, contra o time da Holanda, também perdemos por 1x0. Então, mano, bem feito pra quem não botou o garra ali. Agora, os 3 últimos jogos, vamos pular, né? Não tem mais condição. O Cruzeiro teria que perder os 3 jogos e a gente venceu os 3. Perdemos aí do Botafogo e eles perderam do Vasco. Que isso, hein, cara? A jogo contra o Guarani, a gente perde também e o Cruzeiro vence o Internacional. Então, já não daria, né? Com uma vitória deles, a gente já não tinha mais chances de título. Vamos pra última rodada também. A gente garantiu a segunda posição. Uma posição bem honrosa. Mas vamos ver se na próxima temporada a gente vence. Cruzeiro venceu também a última rodada e a gente empatou. Mas garantimos, então, o segundo lugar. Vai Santos, vai Flamengo e Cruzeiro direto pra Libertadores. Botafogo e Corinthians pra pré. E eu não sei quem venceu a Copa do Brasil, né? Vai garantir mais uma vaga. Aí a seleção do campeonato, ridículo não botar o garra nessa parada. Mas deixa quieto. Aí tá do time do Fluminense só o Martinelli. E se liga no anúncio, hein? Arnold, o prêmio The Best. Um lateral venceu o prêmio. Isso nos deixa bem ansiosos, né? Pra um dia ser um goleiro. Ainda mais que o segundo lugar é um goleiro. O Donnarumma no PSG, hein? E o Mbappé foi o terceiro. O Mbappé foi contratado pelo Barcelona. E olha aí, mano. Na Ásia, o Yuri Lima, brasileiro, foi eleito o melhor. Já na América, o Luiz Fernando, o rei da América. Estamos aí na última temporada. Último dia da temporada. Vamos direto pra próxima. Só lembrando que a gente só tem contrato pra mais um mês. Opa! O Garra subiu pra 82. Completou 21 anos de idade. E a gente só tem mais um mês de contrato aí com o Fluminense. Se a gente não renovar, o jogo vai escolher um time pra gente. Ou se vai pintar uma outra oportunidade. Fizemos três gols aí na carreira. Os três pelo Fluminense. Que justamente é o time que a gente mais jogou. 57 partidas. Jogamos 51, mas no Bochum quase igual, né? Mas, cara, Fluminense a gente já tá aí mais tempo. E olha os times que caíram e subiram. Subiram Ponte América, Ceará e Itumbense. Caíram Cuiabá, Bahia, Mirasol e o Coxa. Temporada 2024 em andamento. Janela, pai. Abertinha da Silva Sauro. E é o que eu te digo. Vamos aguardar aqui, ó. Ofertas de negociação na lista. Segue ainda o pedido do Fluminense pra renovação. Pra um contrato por mais três anos. O que que a gente faz, véi? Seguimos mais uma temporada aí no Tricolor. Ou vamos pra outro time da Europa. Acho que no Brasil, no momento, não compensa aí tanto, né? Sai do Fluminense. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Deixa aí nos comentários. A gente deve jogar mais uma temporada, como eu tinha dito lá no início, pelo Fluminense. Ou a gente deve recusar essa oferta de renovação. Vocês decidem. Tamo junto. Tua. 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 Obrigado.